Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Mayra Guiar conquista bronze no judô. É a segunda medalha da gaúcha em Jogos Olímpicos. Atletas do taekwondo e da luta olímpica treinam duro para encarar o desafio de conquistar uma medalha. E no estúdio vamos conversar com o instrutor de hipismo, que adotou Portugal para competir. O judô feminino trouxe mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos. A gaúcha Mayra Guiar conquistou bronze na categoria até 78 quilos. Ela fala da conquista da sua segunda medalha olímpica. Ai, gente, é um momento maravilhoso para mim. Uma felicidade imensa. Foi um dia duro, um dia com alegrias, com tristezas, com muita emoção. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a todo mundo que caminhou junto comigo. A galera toda que acompanhou, com a minha família, meus amigos, o pessoal que treina comigo, os patrocinadores. Todo mundo que fez parte dessa história. Só tenho muito a agradecer. E dizer que eu amo muito vocês. Essa vitória é nossa. E eu me empolguei muito, muito hoje para continuar batalhando, continuar trazendo alegria para vocês. Foi muito bom. Obrigada mesmo. A Mayra é super empolgada e não é para menos, né? E o auxiliar técnico do judô da Sojipa, Moacir Mendes, acompanhou Mayra desde o início no esporte. Ele fala sobre a segunda medalha conquistada pela jovem judoca gaúcha. Por eu ter acompanhado toda a parte do treinamento dela, eu achei que ela... Eu não tinha dúvida que ela ia entrar para lutar pela medalha, né? A gente viu a parte do treino dela, a preparação toda que ela fez, parte física, parte técnica. A Mayra é uma atleta que tem uma parte mental muito forte, né? Então a gente não tinha muita surpresa. A gente ficou meio triste porque a gente sabe do potencial dela. A gente estava esperando o ouro, né? Mas esse bronze, essa medalha de bronze veio também com gostinho de ouro. E vamos conferir como está o quadro de medalhas até o sexto dia de disputas nos Jogos do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, os Estados Unidos ampliaram a vantagem sobre a China no quadro de medalhas. A maior potência olímpica ganhou mais cinco ouros e agora tem 16 medalhas de ouro, 12 de prata e 10 de bronze. São 38 medalhas contra 31 da China, que possuem 11 douradas, 8 prateadas e 12 bronzeadas. Os norte-americanos dispararam com vitórias na natação, na ginástica artística e no judô. Já os chineses brilharam apenas com a dobradinha no tênis de mesa individual masculino. O Japão aparece no terceiro lugar com sete medalhas de ouro. O que os japoneses mais têm são medalhas de bronze, 13 no total. Na briga do top 10, os países disputam medalha a medalha as melhores colocações. Do quarto colocado, a Grã-Bretanha até o décimo, a Itália apenas três de ouro de diferença. Os britânicos têm seis de ouro contra cinco da Austrália. O Brasil ganhou mais uma medalha, mas mesmo com o bronze da judoca Mayra Aguiar, o país caiu para o vigésimo primeiro lugar ao lado de Eslovênia e Bélgica. Até agora, 57 países já ganharam ao menos uma medalha nos Jogos do Rio 2016. Atletas do taekwondo e da luta olímpica só estreiam na Olimpíada na próxima semana. Até lá, eles treinam firme para encarar o desafio de conquistar uma medalha no Rio de Janeiro. Falta pouco para a seleção brasileira de taekwondo pisar no tatame da Arena Carioca 3, mas ainda dá tempo de fazer os últimos ajustes antes da competição. O colete eletrônico é a grande novidade dos treinamentos. É um colete que não entra ponto fácil e para você computar o ponto ali, exige que você chute um pouco mais forte do que você faria no colete antigo. Natália Falavinha foi bronze em Pequim em 2008 e hoje é uma das coordenadoras da Confederação Brasileira de Taekwondo. É ter paciência, ter concentração nesses momentos finais e que o dia de competição é um dia para ser divertido. Por mais que tenha essa pressão, tem que ser prazeroso. Eles sofreram quatro anos, eles treinaram quatro anos, então eles têm que aproveitar aquele momento, deixar tudo em quadro. Hoje também foi dia de treino para a seleção brasileira de luta olímpica. As lutas são divididas em duas modalidades. A greco-romana é exclusivamente masculina nos jogos. Já a luta livre é dominada pelas mulheres na seleção brasileira. A Aline Silva é dona do melhor resultado do país na luta olímpica. Ela foi vice-campeã mundial no Uzbequistão em 2014. A luta olímpica em si tem tido bons resultados, principalmente com o feminino, nos últimos anos. Esse ciclo foi ótimo para a gente. Eu acho que é natural que a massificação aconteça. Isso é o nosso objetivo, é muito bom. E agora a gente vai conferir algumas curiosidades sobre a delegação brasileira, do competidor mais jovem ao mais pesado. Conheça o perfil do atleta nacional. Com apenas 16 anos, Bruna Takahashi, do tênis de mesa, é a atleta mais jovem da delegação brasileira. Janice Gil, do tiro esportivo, é a mais velha, com 54 anos. Mas a maioria dos esportistas daqui tem entre 21 e 30 anos. O peso e a altura dos atletas também surpreendem. Os 165 quilos do judoca Rafael Silva dão a ele o título de mais pesado da delegação. Já a ginasta Flávia Saraiva é a mais leve e a mais baixa do time Brasil. Ela tem apenas 32 quilos e mede 1,33 metros. Com muitos centímetros a mais, o atleta mais alto é o jogador de basquete Nenê, que tem 2,11 metros. Bem diversificada a nossa delegação. Participe do nosso programa, mande sugestões, vídeo, algum recado para a gente através do e-mail planodejogo.com.br. A gente já volta. No Plano de Jogo a gente recebe o Lucas Brambila, cavaleiro e instrutor que vai nos falar mais sobre hipismo. Ele é campeão brasileiro sênior em 2013, instrutor na sociedade hípica porto-alegrense e adotou Portugal para competir. Tudo bem, Lucas? Tudo bom. Como é que vai? Prazer, obrigado pelo convite. Prazer em te receber aqui. Está acompanhando as Olimpíadas. Como é que você está avaliando o desempenho dos teus colegas de hipismo? É, tenho acompanhado bastante. Até minha esposa está lá trabalhando na armação de pista. E realmente, nesse ano da Olimpíada, a equipe do Brasil vem bem forte. Até com o Gaúcho, que é o Eduardo Menezes, que vai participar. E um outro amigo meu também, grande amigo, o Stefan Barcha. Eles fizeram uma boa preparação na Europa. E eu acho que eles têm uma grande chance de medalha. E vamos torcer que aconteça. E além do Brasil, quais outros países que você destacaria com chance de medalha no hipismo? Hoje, dentro do hipismo, tem a Alemanha, que é muito forte. Acho que é realmente a principal força do hipismo. Depois temos a Bélgica, França, Holanda, Estados Unidos, que também vão me incomodar. Ah, e fala um pouquinho até a respeito da tua trajetória, né? Como é que foi essa tua escolha por Portugal? Então, quando eu fui campeão brasileiro sênior em 2013, eu quis fazer uma opção por Portugal por questão de vaga, de convites até internacionalmente. e também para fazer uma homenagem para o meu avô e minha avó, que conseguiram a cidadania. E realmente foi muito importante, gratificante para mim. E realmente, hoje eu tenho algumas portas que se abrem representando Portugal. E como é que está esse teu calendário de competições representando Portugal? Depois das Olimpíadas, o que vai acontecer? Agora, o próximo importante competição é o Mundial em 2018, que vai ser no Canadá. e aí realmente visar 2020, que é a próxima Olimpíada, fazer um planejamento, conseguir realmente um cavalo que possa fazer isso aí, que também é difícil. E aí fazer uma preparação forte, ir para a Europa, porque realmente a Europa hoje é diferenciada da parte de equitação. Tu almeja a Olimpíada de 2020 representando Portugal, então. Essa é a tua meta de treino desde agora. É o sonho de qualquer um e acho que se a gente conseguir um bom animal, um bom treinamento, tomara Deus que a gente consiga. E todo o teu trabalho de treino é feito aqui na Sociedade Ípica, né? Fala um pouco, assim, da tua escolha por continuar treinando aqui. Como é que é essa estrutura oferecida? É, hoje ali a Sociedade Ípica realmente é a estrutura de primeiro mundo. Eu faço parte ali da Sociedade Ípica, monto dentro da Sociedade Ípica há quase 18 anos. Então, é minha casa aqui dentro. Tem hoje a estrutura, piso, o melhor piso que tem fora, estrutura de obstáculos, de tudo, de cocheira, de funcionários. E, realmente, hoje a gente está bem posicionado aqui. A maioria das competições, assim, são São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Tem muitas coisas importantes. Mas o maior concurso que a gente tem na América Latina, que se chama The Best Jump, que é final de outubro, é aqui na nossa casa, né? Então, isso para a gente é muito gratificante. Então, acha que a referência da Sociedade Ípica seria o trabalho de base que ela faz, assim? É, hoje, assim, a nossa escola da Sociedade Ípica, que é muito bem ministrada pelo Camilo Petraca, né? É formador de muitos talentos que saem dali e, realmente, hoje, no cenário nacional, estão se destacando. Então, a nossa escola, hoje, ali, tem uma estrutura diferenciada também. E isso aí, que é a formação do cavaleiro e da Amazona, vem de base. Então, a nossa escola, para mim, na minha opinião, é a melhor que tem. E tu já tem percebido, assim, já que tu tem um fluxo intenso ali dentro da sociedade, os novos talentos. Está se renovando o hipismo no Rio Grande do Sul e no Brasil? Como é que tu percebe isso? Sim, com certeza. O Rio Grande do Sul, hoje, a gente é formador de muitos fenômenos, vamos dizer. Por a gente ter a cultura do cavalo aqui, então, isso já ajuda um pouco. E, realmente, a gente tem talentos aqui. E sempre tem um talento novo vindo. Então, quando a gente acha que acabou, sempre vem um novo. Sim. E isso pela formação de base, né? Começa ali. Começa ali e depois a gente vai auxiliando e vai ajudando ali para se formar um grande campeão. E qual é a idade mínima para esse trabalho de base? Idade mínima, hoje, a minha filha começou a montar, ela vai fazer cinco anos e já está fazendo varinha de prova no chão. Sim. Então, aí já vai se adaptando ao cavalo, sentindo o clima de prova. E aí, depois, começa a realmente saltar ali a parte de escolinha, tudo. E a categoria principal, que é a categoria sênior, que depois é a maior, né? Sim, que é a que tu te encontra. Então tá, Lucas, foi um prazer te receber aqui, sucesso, que tu consiga aí realizar esse teu trabalho, esses teus sonhos de representar Portugal na Olimpíada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Ok, então. Nós ficamos por aqui. Não esqueça, nesse sábado, às duas da tarde, tem o TVA Esportes. Vem aí o Estação Cultura, um bom final de semana. Tchau. Tchau.